A beleza da mulher rondoniense está no Miss Brasil Model 2019. Anieri Saraiva Barbosa, Miss Rondônia 2019, tem 26 anos, 1,70m de altura, nasceu em Presidente Prudente, São Paulo e atualmente mora em Porto Velho, Rondônia. Formada em Biomedicina, foi representante oficial do estado de Rondônia no evento que aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de setembro em São Paulo. Sempre bem preparada, Anieri já possui três títulos nacionais, Mini Miss Brasil Oficial e dois internacionais. Anieri acaba de ser eleita Miss Brasil 2019 em São Paulo. Inscreva-se no Brasil